E aí rapaziada, eu sou o Renan e vim trazer um vídeo rápido aqui pra vocês. Como eu tinha dito na semana passada, a Netflix tinha confirmado o lançamento do arco de Egghead para a plataforma, né? Não é surpresa pra ninguém, já que eles lançaram esse post tanto na Netflix anime, quanto no perfil oficial. Só que, né, a gente ficou na dúvida se eles iriam lançar, fazer esse lançamento do arco de Egghead pro Brasil. Porque geralmente o Brasil sempre fica de fora desses lançamentos, né? Geralmente eles lançam novos episódios lá fora, nos principais países, pra só depois lançar na Netflix do Brasil. E eles fizeram esse post avisando que iriam lançar o arco de Egghead na Netflix no dia... Deixa eu ver aqui, foi no dia 7 de janeiro que eles fizeram esse anúncio. No dia 7 de janeiro eles fizeram esse anúncio avisando que vão lançar no dia 13 de janeiro. Aí todo mundo já ficou em dúvida se iria lançar na Netflix Brasil ou não. Então eu mesmo achava realmente que não iria lançar junto com a Netflix dos países principais. Mas pra minha surpresa, hoje... Hoje não. Foi hoje? Não, foi ontem aqui ontem, dia 10 de janeiro. Em 2024, o perfil da Netflix Brasil confirmou o One Piece é real. O arco Egghead chega dia 13 de janeiro com episódios semanais logo depois do lançamento no Japão. E caramba véi, a Netflix Brasil confirmou que sim. Toda semana vão chegar novos episódios de One Piece na plataforma. E o melhor de tudo isso... É que são os principais episódios, né? Já que são os episódios atuais. Então quem tá procurando a plataforma pra acompanhar os novos episódios de One Piece que são lançados... Já pode acompanhar pela Netflix. Não sei se vocês sabem, mas a única plataforma que postava semanalmente aqui no Brasil em novos episódios de One Piece... Era a Crunchyroll. Mas agora a Netflix chegou com tudo pra também poder tá lançando esses novos episódios. Todo mundo aqui ficou feliz e tal. E uma dúvida que muita gente tem é se vai ser... Simul Dub. Todo mundo já sabe que vai ser Simulcast. Não sei se vocês sabem, mas Simulcast é quando lança lá no Japão e logo depois lança aqui no Brasil. E como a própria Netflix já avisou, assim que lançar no Japão, logo depois eles vão tá lançando aqui no Brasil. Então já é confirmado que vai ser Simulcast. Toda semana novos episódios irão estar chegando aqui na Netflix Brasil. Agora uma dúvida que realmente as pessoas tem é se vai ser Simul Dub. Não sei se vocês sabem, mas Simul Dub é quando... Já lança com dublagem. E obviamente que não. Não vai ser lançado com dublagem. Não tem como a Netflix fazer isso a tempo. Mas uma coisa que pode ser, que até tem gente especulando, como o Yato, que é um cara que... Totalmente confiável, que divulga muitas informações acerca sobre os novos lançamentos. Ele disse que talvez não seja Simul Dummy. E eu confirmo 99% que não. Até porque não tem como, né? Nem os Estados Unidos, que é o país mais avançado em todos os quesitos, consegue fazer isso. Então, obviamente, o Brasil não vai conseguir. Mas, no entanto, eu acredito seriamente que eles conseguem, pelo menos, lançar o episódio dublado na outra semana. Ou duas semanas depois. Como já foi feito com muitos animes. Por exemplo, Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen estava sendo lançado. Primeiramente, ele era lançado com o original japonês. Quem era brasileiro só conseguia ver legendado. Mas o episódio dublado, a opção de assistir dublado, era disponibilizada umas duas semanas depois do lançamento do episódio. Então, eu tenho uma grande chance da Netflix fazer a mesma coisa. Assim que eles lançarem... Assim que eles lançarem o novo episódio de Egghead. Uma ou duas semanas depois, eles podem acabar disponibilizando a opção de assistir dublado. E eu não duvido que a Netflix faça isso. Até porque ela está investindo muito em One Piece. São tantas coisas que ela já está fazendo. Está lançando um reboot de One Piece. Está lançando uma nova série. Está lançando novos episódios. Novos arcos. Então, eu realmente acredito que tem fortes chances. A Netflix está fazendo essa proeza de lançar a dublagem duas semanas depois. E com isso, ela vai falir a Crunchyroll. Até porque muita gente só assina a Crunchyroll para poder acompanhar os episódios semanais de One Piece. E agora a Netflix está pegando isso também. Eu acho que ficou um pouco complicado para a nossa querida Crunchyroll. E outra coisa muito interessante que o pessoal está comentando aqui. É que a galera vai pular essa balua de ir direto para Egghead. E até tem gente aqui falando que vai ser um desse. E realmente, isso é algo muito caralho. A Netflix deu uma vacilada nisso. Porque eles meio que vão lançar o último arco do anime. Lá no pré-episódio 1100. Sendo que ainda nem lançaram os arcos principais. Como Marineford, Dereus Roussa, Punk Hazard, enfim. Vai ter meio que um buraco na Netflix. A respeito de One Piece. Porque, por exemplo, eles vão lançar o arco de Amazon Lily agora. Na primeira semana de Fevereiro. Ainda vão sobrar os 8 arcos de diferença entre Amazon Lily e o arco de Egghead. Então, meio que, para quem acompanha só pela Netflix. Eles vão terminar o arco de Amazon Lily. E meio que vão ser teletransportados para um futuro muito, muito distante. Então, acho que isso vai ser um tanto quanto bizarro. Eu quero saber como a Netflix vai lidar com isso. Eu acredito seriamente que eles vão colocar outro bloco dentro da plataforma para Egghead. Porque, querendo ou não, é como se fosse meio que outro anime. Já que uma parte é One Piece dublado, outra parte é One Piece legendado. Então, acredito que eles vão fazer essa separação. De colocar One Piece dublado vai ser nesse negocinho aqui. E One Piece legendado vai ser no outro. Então, realmente acredito que vai ser dessa forma que a Netflix vai lidar com esse negócio. Porque, velho, quem é leigo que for abrir a Netflix para assistir One Piece terminar o arco de Amazon Lily. E já ser teletransportado lá para frente na história, no arco de Egghead. Vai ficar sem entender nada. Então, acho que para evitar esse tipo de problema, a Netflix vai dividir, sim, One Piece nesses dois lados. Mas agora eu quero saber de você. O que achou disso tudo? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber a sua opinião. E no mais é isso. Muito obrigado por tudo. Valeu. Fui. E no mais é isso.